Bom, estamos de volta então para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com o professor, doutor, Naldi Brodbeck-Mai, coordenador do curso de Odontologia da nossa Universidade, da Unisul. Você pode assistir essa entrevista no nosso blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas ao professor Naldi no e-mail ciência.pesquisa.unisul.br. Senhor Naldi, no final do bloco passado, nós falávamos da necessidade de que o egresso do curso, que um aluno recém-formado, um cirurgião dentista, uma cirurgia dentista, saia da sua zona de conforto e busque. Nesse país, como você acabou de falar no bloco passado, que tem uma demografia bastante peculiar, saiam para regiões em que existam poucos profissionais, não é isso? É, isso a gente observa. Eu observo isso desde o meu tempo que eu estudava, né? E eu sempre fui, não fui um ser político para tentar mudanças nisso aí, né? Mas eu observo o seguinte, ora, se você está numa região onde tem muitos profissionais, vai procurar seu caminho. Essa nação de meu Deus aí está precisando de profissionais, tudo quanto é área. Você vê na área da medicina, na área da engenharia, na área do direito, tem tantas cidades desse interior aí que não tem condições de uma população ter acesso à saúde, ter acesso a uma questão jurídica, até um engenheiro, até para fazer uma planta de uma casa, para ele construir, é difícil, professor. Então, eu acho que falta um pouco de consciência dos jovens. Eu não tenho mais tempo para isso. Eu estou com praticamente, em julho, faz 36 anos de formado. Quer dizer, eu vim aqui na época que cabia. Hoje ainda cabe, bom profissional cabe. Mas eu fico muito, eu admiro muito quem sai, vai para esse Brasil de meu Deus aí, servir essa nação e ganhar dinheiro e é para isso que ele é formado. Mais nada. É, isso me deixa, de certa forma, particularmente agradecido, professor Naldi, por ver realmente um jovem lá numa cidade realmente árida, num lugar árido, mais feliz da vida, trabalhando muito, sem ter mais como fazer para ocupar o tempo trabalhado. É, porque na realidade, professor, o ser humano vem no mundo para ser feliz, não é verdade? Exatamente. Então, ele tem que buscar o caminho dele. Perfeito. E se ele já pega uma profissão, a profissão, ela é o caminho mais perto, mais correto de você buscar essa realização pessoal, né? Porque ali é tudo. É como eu digo, se eu puder falar, isso aqui, a profissão, ela é pior que um casamento. O casamento, você separando, você faz outro. E a profissão, você separar dela, acabou mesmo. Acabou. Vai ser o quê? É verdade. Então, tem que fazer um curso bem feito. Eu lembro que meu filho sempre dizia, ah, eu quero tocar na banca de roça, tudo bem. Então, você primeiro termina o curso de odonto, depois você vai optar pela banda. É melhor um roqueiro, um roqueiro dentista do que um dentista desempregado, né? É lógico. E ele seguiu o caminho. Professor Naldir, uma das coisas que as pessoas que nos estão assistindo nesse momento nos cobram e sentem o prazer é de ter a possibilidade de uma clínica fantástica como a da Unisul, do curso de odontologia. Como é que é realizado e quais são as áreas em que existem serviços, trabalhos de odontologia naquele laboratório que eu tive a honra de conhecer pessoalmente, o laboratório de odontologia da Unisul? Um deles eu conheci, o maior deles. Sim. Nós temos no nosso curso duas clínicas de odontologia. Clínicas, perdão, desculpa usar o termo. Tudo bem. Mas são clínicas bem formadas. Nós temos todos os recursos que um consultório particular tem. até coisas e periférios que a gente chama de pontas de última geração. Então os alunos ali atendem a comunidade em geral, sem distinção de aspectos financeiros, econômicos, sociais. Nós não discriminamos ninguém, aceitamos todos que queiram se submeter ao trâmite de um tratamento odontológico dentro de uma escola. Certo. Que é diferente. Ela tem uma dinâmica completamente diferente. Claro. O tratamento é mais lento porque ele é feito sob supervisão. Um aluno não pode dispensar um paciente sem a supervisão do professor. É tudo muito bem elaborado, muito bem feito, muito bem atendido. E nós temos um índice de satisfação, porque a gente tem um local onde a gente pergunta isso aí, de 98%. Nossa. Então, aí as pessoas, lógico, tem as pessoas que elas fazem prótese. Elas fazem tratamento de canal, elas fazem cirurgia, elas fazem restaurações. Nós temos uma disciplina que é o Núcleo Orientado de Odontologia Restauradora Estética, que são 180 horas de aula no semestre, que só fazem a parte de estética. Entende? Tanto nas dentes posteriores e anteriores. E isso dá um handicap muito bom para o aluno. Por isso é que eu digo, modéstia à parte, eu sou mais eu nesse aí. Os nossos alunos da odontologia, eles saem daqui completamente seguros e capazes e completos para eles colocarem em qualquer região do Brasil, atender qualquer tipo de demanda que aparecer, salvo as demandas especializadas, que não é o foco do curso de graduação. Sim. Isso eu tenho certeza absoluta e a gente pode futuramente voltar a conversar, porque eu até daria exemplos mais concretos. Como é que uma pessoa que nos assiste nesse momento, que gostaria de fazer um tratamento odontológico, a ele, a seu filho, sua filha, enfim, como é que ele tem que proceder? É simples. Você vai ter que ir no curso, procura a nossa triagem, que a gente chama, que na realidade é um local onde a gente faz o cadastro das pessoas, tem o prontuário deles, e entra em contato com a moça, ela anota o nome da pessoa, é gerada uma matrícula. Então, o que é que vai fazer? Passa inicialmente por uma pequena triagem. Por que essa pequena triagem? Os senhores vão entender que lá é uma escola, não é uma clínica de atendimento, como um posto de saúde. Então, a pessoa vai lá, ele faz uma pequena triagem, suponhamos, o senhor ou a senhora quer fazer, vamos supor, uma prótese, quer fazer um tratamento de canal, quer fazer uma cirurgia, quer fazer uma restauração estética. Então, o que é que a gente faz? Essa pessoa, ela entra na triagem. A triagem vai determinar que tipo de tratamento ele precisa inicialmente. E aí, ele vai ser distribuído às triagens, né, de acordo com a necessidade do curso. Porque eu preciso de gente, tudo quanto é tipo de tratamento. Eu preciso de gente para fazer restauração, extração, cirurgia. Se não, se eu fizer uma coisa só, o aluno só aprende uma coisa só. E não é o nosso foco. Eu queria começar outro bloco, só começar conversando sobre isso. Que me é, me delicia falar sobre uma coisa tão importante e tão bem organizada e tão bem coordenada. Pode ser? Tranquilo. Estamos conversando com o professor, doutor Naldi Brodbeck-Mai, coordenador do curso de odontologia da nossa universidade. Você pode assistir essa entrevista no nosso e-mail, no nosso blog, perdão, cujo endereço aparece na sua tela. Enviar perguntas ao professor Naldi no e-mail ciência.pesquisa.br Três minutos e já voltamos.